Estou dando para uma bota dessa, 38 dólares. Quer um suco de maracujá gostoso, gente? Aqui, ó, para matar o pneu longa. Inserta, né? 6,98. Está custando 10,98. Ou assim, 20 dólares e vem com 6 cargas, ó. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira. Graças a Deus aqui, todo mundo bem. Todo mundo na santa paz de Jesus. Estou com o Brian. A Vitória Lorena não está comigo hoje. Eu acabei de ir ali fazer a manutenção dos meus cílios. E aí vim aqui no Suns Club comprar algumas coisas que eu estou precisando urgentemente. Como café, papel higiênico, papel toalha. Acabou, zerou. Então vim aqui comprar. E uma amiga minha do Brasil, a Karine. Beijo, Karine. Mandou algumas coisas, alguns preços do Suns Club lá de São Paulo, Campinas. Então, da minha cidade. Vou mostrar para vocês. Vou tentar mostrar para vocês o preço daqui. Vou tentar colocar a fotinha do lado que eu tenho aqui do que ela me mandou. Então, vou mostrar para vocês um pouquinho de hoje da minha compra. O que eu vou comprar, os preços. Espero que vocês gostem. Mas lembrando, hein, gente. Quem converte não se diverte, hein. Então, vamos lembrar desse ditado aí. Quem converte não se diverte, tá bom? Vamos bora lá para o vídeo. Mas, ó, não se esqueça. Deixa o like, se inscreva no canal. Compartilha o vídeo para ajudar aqui no crescimento e na divulgação do canal. E bora lá para o vídeo. Gente, tá fechado. Não sei o que houve. O Suns Club está fechado. O que aconteceu? Como deu errado, minha compra no Suns Club. Vou no Walmart, então, comprar o que eu preciso. Porque eu também, eu divido, né. Tem coisas que eu compro no Walmart, tem coisas que eu compro no Suns Club. Então, eu vou lá no Walmart. Porque tem algumas coisas que eu preciso. Tipo, alho, sabe. Fazer arroz, as coisas. Alho sem... Arroz sem alho não dá. Feijão sem alho não dá. Então, eu vou lá comprar algumas coisas no Walmart. E gravar lá no Walmart. E aí, deixo o Suns Club para outro dia. Nossa, que eu gostei, gente. Eles limparam o Walmart aqui. E não tem nada no meio do caminho. Achei muito bom. E isso fica livre. Aqui fica umas ilhas aqui no meio. De tipo, chocolate, pilha. Essas coisas, sabe. De bobeira, assim. E tá sem. E ficou bem mais amplo. Mas eu acho que eles já vão colocar coisas. E já tem material de escolar para poder comprar, ó. Eu vou... Essa semana eu não vou fazer isso. Mas eu acho que não. Mas hoje é segunda? Não sei. Mas acho que na próxima semana eu já venho fazer isso. E aí, quero gravar o vídeo para vocês comprando o material escolar das crianças. Semana que vem. Gente, olha essa bota. Eu tô doida por uma bota. Pra mim, pros rodeios que não tem. Tô doida por uma bota dessa. 38 dólares, assim. E essa aqui, ó. 40. Não, essa é 36. E essa outra aqui, 40. Mas eu queria dessa aqui marrom. Mas não tem, gente. Eu amei. Olha essa sandália aqui também, que bonitinha essa. Parece ser bem confortável, ó. 24 dólares. Adorei. Olha essa aqui, gente. Que bonitinha. 29 dólares. Tem a outra ali, ó. Tem ali também, ó. Gostei. Mas eu queria marrom. Queria marronzinha. Olha aqui essa aqui, gente, ó. Essa tá 30 dólares. Que é essa? 7,98. 7,98. 8,98. 24,98. Tá chegando frio, né, gente? Já tão colocando sapatos, já. Mas eu queria marrom. Já estou aqui na parte dos frios. Eu vou pegar um suco. Cadê esse aqui, ó? 2,88, gente. Ele é lemonade. Mas as meninas querem. A minha amiga me mandou aqui uma coisa, gente. Lá no Sam's Club tem. Mas aqui no Walmart também tem, ó. É 3,38 esse leite aqui, ó. Vou postar a foto aqui do lado do Brasil. Já começou até as coisas de pumpkin, né? Que eu mostrei pra vocês no vídeo passado. Vou levar pra Vitória. Que ela gosta esse aqui, ó. De caramelo. Caramelo. Vou levar pra ela. Ela ama fazer um café gelado. Vou pegar aqui, ó. Um Yakulti pras crianças. Esse aqui, ó. 1,16, gente. Tem da Noninho também. Que custa 3,28, ó. Esse aqui, ó. 3,28 da Noninho. Quer um suco de maracujá gostoso, gente? Aqui, ó. Passion Fruit. Só que ele é maracujá com uva. Ó. Ele é muito gostoso, tá? Não dá pra sentir o gosto da uva, não. Custa 2,98. Tem de caramelo. Vou ali. Abaixei, Brian. Vou aqui pegar... Abaixa, Brian. Essa você vai ficar sem o iPad. Vou pegar aqui manteiga, ó. Essa aqui tá quanto? 3,98. Mas eu gosto dessa aqui, ó. Butter. Mas não é dessa ainda. Eu gosto da inteira. Então, essa aqui, ela é cortadinha assim, ó. Eu gosto da inteira. Se bem, gente, que eu comi uma esses dias. Que eu pareço a manteiga com a alha aérea. Que é uma... Deixa eu ver aqui. Ai, seu março tá com música hoje, gente. Eu acho que... Não, nessa aqui não. Eu acho que é de... 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 Olívia. Oliveiras. De olive oil. Aquela ali, ó. Mas agora eu não sei. Não tô achando a embalagem. Uma coisa que eu... Acho que eu nunca mostrei aqui, né? Veneno, ó. Esse aqui, ó. Pra matar pernilão. Inseto, né? R$6,98. Tem esse outro aqui, ó. Esse é formiga e barata. R$5,64. Esse aqui também é bom. Já usei. Ah, formiga, barata e aranha. Tem assim, ó. R$9,12 o conjunto. Ó, vou pegar aqui. É... Bleach cloro... É... Cândida, né? Ó. Essa marca aqui. Clorox, que é muito boa. R$4,88. Mas eu vou levar por R$2,77. A marca do Walmart, né? Gente, por que não, né? Eu amo o vidro. O jeito que é, sabe? Mas é só marca, né? Ah, lembrei. Vou pegar aqui pra limpar vidro. Tem assim de spray, ó. Mas isso aqui é de limpar geladeira. É inox. Eu vou levar assim mesmo, ó. Aqui tá R$4,17. Eu gosto do sprayzinho, mas não tem. Vim aqui pegar legumes, gente. Ó, peguei cenoura. O pacotão de cenoura tá R$2,68. Ou assim, ó. R$3,88. Bastante cenoura. O alface, R$1,94. Cebolinha verde, R$0,98. Olha o quiabo, gente. R$4,23. Berinjela, R$1,58 a libra. Aspargos. Assim, ó. O maço, R$3,23. Olha, ó. R$0,98 a libra. Hum, queria um camarão na abóbora. Uma delícia. Olha aqui, é... More sauce. Não, marshmallow. Esqueci o nome disso aqui, gente. Ó. A bandejinha é R$1,97. Olha, gente. Vou pegar a uva aqui, ó. Essa black aqui, ó. É uma delícia. E não tem semente. É doce, doce, doce. Tá R$4,96 a libra. Vou levar um abacate. Só um, gente. Porque um abacate tá custando R$2,23. Um. Vim aqui na parte de roupa, gente. Olha essas blusinhas por R$5. Achei bonitinha. Eu queria uma dessa cor, só que regatinha. Mas não tem. Assim, ela tá custando quanto? Acho que é R$5 também. Gostei desse azul aqui, ó. Tem todas essas cores aqui, ó. Mas eu queria essa cor aqui. Olha essa outra aqui também, ó. Bonitinha. Essa tá R$6,98. Tem esse verde aqui. Esse rosinha. Preto e branco. Gente, olha essas calças aqui que bonita, olha. Muito bonitas as cores. E tá custando R$10,98. Muito bom o preço. Olha aqui, gente. R$2 a regatinha, ó. Tá na promoção. Vai chegando, acabando o verão, né? Daqui a pouco o verão vai embora. Olha essas aqui que arrumadinhas, gente, ó. Tá custando R$14 essas. Olha essa jaquetinha jeans que bonita, gente. Quanto que ela tá? R$30. Muito bonita. Tô em busca de cintos, gente, ó. Tá custando de R$10. Assim, ó. R$12 com R$3. Ou R$10 cada um. R$8 cada um. Depende do modelo que você escolhe. Olha aqui, gente. Preço da Adilete. R$12,97. Vem com duas cargas. Ou assim, R$20 e vem com seis cargas, ó. Assim é bom. Porque daí você só vai trocando. Tem assim, R$22,97. Tem outras marcas aqui também, ó. Assim, ó. R$9,97. Ah, o refil R$9,97 também. Aí vem com quatro, ó. Acabei de chegar em casa. Já cheguei naquele ano 200, ó. Fazendo um peixinho aqui. Já coloquei um feijãozinho aqui pra cozinhar. Ali já tem arroz pronto. E vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá no Walmart. A minha intenção hoje era gravar um vídeo pra vocês, indo no Suns Club. Mostrando a diferença dos preços de algumas coisas. Mas chegando lá, tava fechado. Então, paciência, né? Fica pra próxima. Amanhã eu vou parlando de novo. Que eu vou fazer a raiz do meu cabelo. Progressiva, a raiz, sabe? E aí, talvez eu passe antes ou depois. Não sei. Vamos ver. Eu vou gravar amanhã pra vocês o meu dia também. E aí vocês ficam sabendo, tá bom? Deixa eu mostrar aqui o que eu comprei lá no Walmart. É uma listinha que eu fiz, assim, coisas pra semana, coisa pro mês. Coisas que eu estava precisando, sabe? Aí peguei lá. Ó, essas aqui são as coisas que eu comprei. Eu peguei essa manteiga aqui, gente. Essa butter aqui, ó. De olive oil. De azeite de oliva? É. Pra ver se é gostosa igual a qual eu comi. Cebolinha verde. Peguei cenoura. A uva que eu falei pra vocês que é muito boa. Ela não tem semente. Ó, essa aqui, ó. Black grapes. Ela é muito gostosa. Doce, 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 gente. A Yakuti, Ganoninho. Peguei aqui dois, 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 dois lit. Doce, Cândida. Enfim, água, água sanitária. É, Blindex, que é pra limpar o vidro. Eu gosto de sprayzinho, mas não tinha. É, ketchup. É, isso aqui é molho de tomate. Um molho, opa. Molho alfredo de alho. Um abacate, porque vocês viram o preço, né, gente? Caríssimo. Um suco da Emonede. Isso aqui, pra Vitória fazer café gelado. Dois pacotes de... Não, filho. Dois aqui, isso aqui é veneno. Pelo amor de Deus. É, de macarrão, espagueti. Pão. Vinagre. É, pickles. Gilete. Café. Esse aqui, ele é semi-escafeinado. Ele é metade descafeinado. Gelatina, pro Brian, que ele adora essas gelatininhas aqui. Peguei aqui a Donuts. Olha que bonitinhos. É, custa dois dólares e pouquinho cada Donuts. Gente, caro, né? O veneno. Peguei aqui esses peixes que eu já tô até fazendo, ó. É, dez minutinhos na airfryer. Quatrocentos free heights. Top, top, top. E é isso, gente. Foi essa aqui a minha comprinha. Tá? Ah, e peguei ovos também. Tudo aqui deu... Não, não. Filho, esse é da Vitória. Você já comeu o seu, tá? É... Pô, gente. O menino já comeu o que é mais. Tudo aqui, gente, deu cento... Ai, gente, esqueci. Peraí, deixa eu procurar a notinha. Fui lá no carro ver se eu achava, gente. Não achei. Mas eu olhei no aplicativo que eu passei o cartão e paguei. Gastei cento e trinta dólares. Cento e trinta, não. Cento e quarenta. Arredondando pra cento e quarenta dólares tudo. Não achei a nota. Acho que na correria. Na correria, não. Sabe, coloca o Brian no... Ai, como fala, no carro e guarda-compra, sabe? Assim, acabei enfiando sei lá onde a nota. E tô sem a nota pra mostrar pra vocês. Mas foi isso o valor. Vim aqui fora, que o Brian tá aqui brincando, ó. Tô brincando, meu amor? É, filho. Olha, céu. Quero que agora. Sete e cinquenta e um, gente. Olha como tá o tempo. O horário de verão eu gosto. Por quê? Escurece tarde, a gente aproveita mais. Eu posso ir no mercado mais à tarde. Posso resolver minhas coisas, sabe? Só não gosto do calor. Mas o horário do verão é maravilhoso. Hum, gente, já entramos. Estamos comendo aqui, ó. Estamos comendo. Come aí, pickles. Você gosta? Gente, ele ama pickles. Pepino, né? Ó, eu compro esse aqui, ó. Ele é bem gostoso. Pequenininho, sabe? Em conserva é bom, né, filho? Arroz, feijão e peixinho, ó. E esse é o nosso jantar de hoje. Good? Eu tô comendo também, gente. Até aqui a minha maçaroca. E esse é o nosso jantar de hoje. E esse é o nosso jantar de hoje. E esse é o nosso jantar de hoje. Obrigado.